Ei, você que está procurando um lugar para aprender e se desenvolver, eu tenho uma ótima notícia. A Siemens Health News está de portas abertas para você. Aqui na Siemens Health News desenvolvemos um programa de estágio durante o ano todo que ocorre há mais ou menos a cada três meses, cheio de vagas novas pelo Brasil inteiro. Não é bacana? Aqui na Siemens Health News você vai ter a oportunidade de se juntar numa empresa que é apaixonada pelo que faz e tem um propósito super bacana, que é inovar para promover avanços na saúde. Para todos e em todos os lugares. Agora, pessoal, o mais importante é vocês conhecerem quem é a Siemens Health News. Então sejam muito bem-vindos ao nosso mundo. Nós somos um multinacional que transforma todos os dias o mercado da saúde, trazendo o que há de mais novo quando falamos em equipamentos e serviços para a saúde. São mais de 5 milhões de pacientes beneficiados todos os dias com as nossas tecnologias e serviços. Nós somos mais de 60 mil profissionais em mais de 70 países e queremos você aqui com a gente. Aqui estamos em Joinville, onde fica a nossa fábrica e o Rupert Shopping. Nosso principal negócio é atuar com equipamento médico hospitalar diagnóstico privado e a parte de diagnóstico laboratorial. Nosso equipamento aqui chega de importação, onde realizamos a montagem, que em seguida é enviado para nossos clientes, que realizaram outros exames, para mudar a vida deles. O máximo de tudo isso é essa vida que a Siemens Health News é presente no mundo inteiro e por isso vamos mostrar para você algo sensacional com a Ana e Tiago. Eu tive a oportunidade de ingressar no último ciclo do programa e vim contar para vocês o passo a passo dessa experiência transformadora. Primeiramente, são feitas as inscrições, depois os testes online, a dinâmica em grupo e, por fim, a entrevista com o gestor. Você não vai ficar de fora dessa, né? Para mim, o mais importante foi descobrir o quanto a Real Finias tem sido o aprendizado de nós, estagiários. Não é mesmo, Tiago? Exatamente, Ana. Eu, por exemplo, fui estagiário da turma de 2020, acompanhei a equipe de automação laboratorial por um ano e, após esse período, fui contratado para compor esse time, o que mostra que a Siemens tem forte comprometimento a capacitar os estagiários que um dia serão seus engenheiros. É isso, Ana e Tiago. Aqui na Health News, a gente realmente coloca a mão na massa para garantir os melhores cuidados dos nossos clientes e pacientes e tem oportunidade em diversas áreas, como saúde, engenharia, financeiro, marketing e administração. Não vai faltar oportunidades para a gente crescer e se desenvolver. É isso mesmo, Cláudia. E nós levantamos como bandeira principal a diversidade e tratamos esse assunto com seriedade. Trabalhamos com um público com deficiência, LGBT, QIA+, gênero e raça. Eu sou um profissional que entrou no time da Siemens Health News com deficiência física e isso não me torna menos capacitado do que outras pessoas. Pelo contrário, a empresa, desde o meu processo seletivo e até os dias atuais, se preocupou com o meu bem-estar. Olha, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter vontade de transformar vidas junto com o nosso time. Nós vencemos juntos! Tchau! 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 Obrigado.